E depois volta pro Vasco em 2008, né, pra ajudar, tentar ajudar, salvar o clube da sua primeira queda, né, daquele fatio de corno, né, pois é, sacanagem, era uma sacanagem lá do caramba lá, porra, é, são coisas assim que deixei chateado, né, era o Renato Gaúcho, porra, Renato Gaúcho, simples, porra, depois, chegou a ponto até de ele aborrecer o maior ídolo nosso, na época, né, o Edmundo, sim, e o cara chegar perto de Edmundo e falar, porra, inventar que Edmundo tá machucado pra me botar de novo pra jogar, porra, sacanagem, né, porra, ele é, porra, aquele dia foi, porra, eu e eu, o Pedrinho, né, a gente tava treinando bem pra caramba, e ele só me jogava na furada, porra, foi me jogar contra o Sport lá, o jogo, acho que, se eu não me engano, tava 0x0, eu acho, ou tava 1x0, não assim, não acho que tava 0x0, porra, faltou um negócio de 15 minutos pra terminar o jogo, porra, o jogo pegando fogo, mano, ele, pum, me joga, tipo assim, porra, botou na fogueira, é, aí eu fui, porra, fui bem pra caramba, já fudi ele nessa, aí, pá, pá, aí, contra o Fluminense, aqui no Maracanã, né, 0x0, 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 não sei se o, o, o Zagueiro se machucou, acho que foi o, que era do Flamengo, o Fernando, Fernando, porra, o jogo quente pra caralho, ele, nem falou porra nenhuma, também não precisava falar, que ele, quando o Fernando se machucou, já fui levantando, nem demorou o penalti, fui levantando, aqueci, e ele, vai lá, porra, entra aí, aí entrei, aí parei o ataque do Fluminense, aí nós ganhamos o jogo de 1x0 no finalzinho, aí eu falei, porra, no próximo jogo não é possível, que ele vai me botar no banco, né, pô, e na época, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge Luiz, lembra? Sim, o Jorge Luiz, pô, dava pena do Jorge, o Jorge tava mal demais, é, meu, a Ticino vai pegando no pedro do cara, querendo matar o cara, mas ele não tirava o cara, mano, e Pedrinho fala, porra, Diva, ele tá de sacanagem, que isso, cara, os caras vão matar o Jorge aí, eu com pena de Jorge, porra, Diva, faz o simples, irmão, o negócio tá feio, faz o simples, ele, porra, Diva, eu tento, mas não consigo, nada tá dando certo, ele, nada de tirar, nada de tirar, nada de tirar, eu fui apelar com ele, mandei ele tomar no cu do investidário, ué, faleceu o filé da puta, você não ganhou merda nenhuma aqui dentro, aí atua, calma, 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 já queria sair dando a porrada com ele lá dentro. Eu não me lembro disso, mas você saiu na imprensa na época? Não, saiu na imprensa. Não, foi interno, só. Já queria sair dando a porrada com ele lá dentro, falei, porra. Mas por que? Você conseguia identificar por que ele tava fazendo isso? Implicância, cara. Pegou implicância contigo mesmo? Contigo, com o Pedrinho? É, com o Pedrinho jogando pra caramba. Às vezes o jogador, por exemplo, ele chega, mas não é indicado pelo treinador, o treinador acaba... Outras coisas que acontecem no mundo do futebol. Eu acho que ele ficava um pouco com ciúme da história minha no Vasco, muito grande, vários títulos e tal, ele acho que ele ficava, tipo assim, porra, esse cara ganhou título pra caralho aqui, vai querer... Porque ele nunca jogou no Vasco, né, jogou? Não, o Renato Gaúcho nunca jogou no Vasco. Nunca jogou no Vasco, então eu ficava puto mesmo. E a passagem dele, infelizmente, foi marcada, né, com a queda pela primeira vez na história, né, em mais de 110, praticamente 110 anos de história, o Vasco cai aí pra Série B pela primeira vez. Ah, mas... Pô, ele no comando, né. Mas também da forma que ele tava agindo, né, eu acho que ele ficou mais puto ainda, foi um dia que a torcida do Vasco invadiu o treino lá, né... Foi quando o Moraes pediu pra sair também, não foi? É, negócio desse, porra, uma atitude do cara da torcida, a torcida arrebentou, acho que aquilo ali criou uma certa implicância com ele, que ele... Os caras chegaram, acho que tinha uns 20, da Força Jovem, chegaram aí, porra, querendo falar com todo mundo, senta todo mundo aí. Aí, ó, vocês dois não, o Divão e o Pedrinho não, acho que aquilo ali deixou ele puto, entendeu? Acho que aquele... Deve ser protegendo, né? É, tipo assim, não, vocês dois não, vocês dois são diferentes, vocês ganharam título pra caralho pra gente aqui, vocês dois não. De alguma forma aquilo deve ter mexido com ele. Mexeu, mexeu com ele, acho que ele ficou puto, né, tipo assim, porra. E isso era sentido por todos os jogadores do elenco? É, porque a turma percebia, né, o próprio Jorge mesmo, uma vez, falou comigo, porra, né, eu não entendo, tá treinando pra caralho, tá querendo, jogando pra caralho, nada. Que ano foi isso? 2008. 2008, é.